Eu amo pela candidatura do João Dória. Eu tenho percorrido o nosso estado, sem a importância que nós temos de ter um nome como João Dória, nosso candidato. E dizer a você, João, que neste momento você não se coloca simplesmente você como candidato. É a mutância do PSDB te escolhendo como candidato do PSDB para que possa defender o legado de tudo aquilo que nós construímos ao longo das últimas seis eleições que nós fomos testados e aprovados pela população do Sábado São Paulo. Foram seis vezes. Muita gente fala que o PSDB vai dar há 24 anos. E eu digo que não, nós governamos há seis vezes consecutivas porque nós somos testados e aprovados todos os anos nas urnas. E dizer, João, que não é muitas vezes uma reunião com 25, 27 gatos pingados fechada para a militância, que vai fazer com que um candidato ao governador possa defender toda essa estrutura de militância que está aqui. São deputados estaduais, são deputados federais, são vereadores, são prefeitos, é a militância de norte a sul, de leste a oeste. Vá, João, vá em frente, nos temantes nesse processo. O estado de São Paulo precisa de João Dória. Aceita, João! O estado de São Paulo precisa de João Dória. Aceita, João!